Bom demais! Ó mais uma bacana, Andrezão! Eu vou deixar você ir embora, mas comi a maca no seu pescoço Agora seu namorado vai dizer que você tem outro Sim! Faz tempo que a gente tá ficando, e do contado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente vai pra cama, ele liga, parece que ela adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha, eu dei uma chupadinha e você agrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas comi a maca no seu pescoço Agora seu namorado vai dizer que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas comi a maca no seu pescoço Agora seu namorado vai dizer que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando, e do contado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente vai pra cama, ele liga, parece que ela adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha, eu dei uma chupadinha e você agrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas comi a maca no seu pescoço Agora seu namorado vai dizer que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas comi a maca no seu pescoço Agora o seu namorado vai dizer o que? Você tem outro não, minha filha Bom demais, é bom demais, viu gente